Vamos falar do ex-jogador, o Diego Maradona, que recebeu alta médica, viu? Depois de uma semana internado, Maradona deixou o hospital na Argentina após uma cirurgia bem-sucedida para drenar uma hemorragia no cérebro. Nesse período internado, o crack sofreu crises de abstinência e agora vai iniciar um tratamento de reabilitação para combater a dependência química, meu povo. É a conta chegando, né? Muitas vezes a pessoa que tem o vício no álcool, em remédios ou na droga por si só, tem que tomar cuidado porque uma hora a conta vai chegar para a saúde da pessoa. Então, quanto antes abandonar o vício, é importante se libertar.